Capítulo 103, quarta-feira, 10 de agosto. A família visita Marcelo em casa. Otto diz que as investigações em busca de Walt Disney e Violeta estão a todo vapor. Gloria fica brava e pede para mudar de assunto. Roger pergunta a Luisa sobre a gravidez. Pedro descobre que Mário estava mentindo sobre a reforma e desconfia que o amigo esteja escondendo alguma coisa. A turma do colegial vai até a casa de Marcelo cumprimentar o professor. Eles perguntam como foi o lance do hospital. O professor dá lição sobre ajudar os próximos e dizer sempre te amo. Luíde expressa Song que a ama. E o Peclo invade a casa de Mário. Celeste chega atrasada no serviço. Ela revela a Luca que foi atrás dos pais de Tânia e que eles afirmaram que nem conheciam Tânia. E o Peclo encontra Pinot. Mário fica desesperado e envergonhado. Pedro, Chloe e Iuna ficam incomodados com a criação do MAP. Nancy desabafa para Marcelo que ainda tem recaídas por Walt Disney. E o Peclo diz ao boneco que se comprometeu em falar do paradeiro de Pinot para Otto. E que estão todos o procurando, inclusive a polícia. Disfarçados, Violet e Walt Disney aguardam na frente da casa de Mário para tentar obter alguma informação sobre Pinot. Pinot foge da casa de Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde.